E aí galerinha aqui com o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Andrei e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer bisteca com mandioca. Pessoal, essa bisteca de porco com mandioca vamos fazer ela na panela elétrica. É fácil pessoal, não precisa de panela de pressão e nem precisa ir ao forno. Essa vamos fazer cozidinha com macaxeira ou mandioca como vocês conhecem. Beleza pessoal, é muito gostosa, é muito saborosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito dessa receita. Antes da gente ir para a receita pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho. E se você não deixou um joinha ainda nos nossos vídeos, deixa um joinha aqui para nós, para o nosso vídeo chegar lá no topo e bombar. Tá certo pessoal, sem muito papo, vamos para a receita. E é isso aí amigos, então nós vamos colocar azeite. Pessoal, se vocês não tiverem azeite, vocês podem colocar óleo normal mesmo. Óleo de cozinha. Vamos colocar aqui, pessoal, meia cebola picada. Esses temperos aqui, vocês podem colocar tudo a gosto. Então aqui eu estou colocando meia cebola picada. Vou colocar alho. Esse alho aqui é uma pasta de alho que eu fiz. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês verem como é que faz essa pasta de alho. Então, né, vamos colocar aqui, depois que nós douramos a cebola e o alho, vamos colocar tomate. Hum, fica delicioso pessoal. Vamos colocar agora, meus amigos, o sal, sal a gosto. Vamos colocar também o colorau. Já coloquei a pimenta do reino, também a gosto. E vamos por último colocar cheiro verde. Eita pessoal, fica muito saboroso. Só se tempera aqui, o cheiro já está muito bom. E vamos misturar um pouquinho para refogar todos esses temperos. Agora vamos colocar a bisteca. Essa bisteca de porco, pessoal, eu já lavei ela com vinagre. Então você lava, lave a sua bisteca bem. E aí depois você coloca aí em cima do seu tempero. Não precisa misturar nem nada. Aqui eu tenho meio quilo de mandioca ou macaxeira. Você vai colocar. Não precisa também misturar para a macaxeira ficar embaixo. Deixe desse jeito, pessoal. E você vai cobrir com água. Até cobrir a macaxeira. Tá certo, pessoal? Então esse é o processo. É muito simples fazer bisteca de porco com mandioca. Olha só, pessoal. Tá uma delícia. Tá saborosa mesmo. O cheiro tá sensacional. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, deixe seu joinha, ative o sininho. E não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo. Tá certo, meus amigos? Então esse aqui foi o resultado da nossa bisteca de porco com mandioca na panela. Tá certo, amiguinhos? Até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.